O papai nunca conheceu um humano e acha que eles são maus? Eu não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas pode ser tão ruim. Neste lugar, molestionei todas as coisas que eu encontrei. Quem olha pode pensar que eu conquistei, ou que eu quis. O que eu achei dentro do mar é um tesouro com ovo ao mar. Quem olha em roupas coisas, sim, ela é feliz. Tenho coisas por todos os cantos, traquetanas e tréculos demais. Eu parei de contar, tenho tantos. E daí, tanto faz, quero mais. Quero saber como os homens são, quero aprender como eles dançam. Como é com o ar, não só, como eles dizem, a perna. Talvez são feitas só pra nadar, mas quem tem pernas, a minha cana. Quero saber como é viver, onde o som brilhar. Quero saber como é viver, onde o som brilhar. Quero saber como é viver, onde o som brilhar. Eu querogestellt, quando o som brilhar. Com o Vargas Caixar, confond os existentes com o luxo. Pr expose como o amor sem палas, um tem um cenário halfаб짜로. Quando o Анд Posso mudar O meu lugar